Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, galera bacana do YouTube, meus amigos e todos os meus vídeos Estou aqui pessoal com mais um vídeo, nesse vídeo aqui estamos com esse detector Detector de ouro, tesouro, metais, objetos enterrados há muitos anos Esse detector aqui, ele é uma maravilha mesmo Pra mim ele é uma maravilha, porque ele é um presente que eu ganhei É uma novidade, quando a gente ganha um presente a gente fica muito feliz E breve, se for possível, se Deus quiser, talvez eu vou divulgar o nome do amigo que me deu esse presente Mas não agora, porque eu não conversei com ele sobre isso ainda Se eu devo divulgar ou não, se devo comentar ou não E como eu vou dizer pra vocês, esse detector ele fabricou e me deu de presente Mas esse detector ainda precisa ser testado, eu preciso levar ele pro campo de provas Pra nós testar esse detector Ele trabalha com essas sondas, certo pessoal? Que você precisa colocar no chão, na terra E esperar a resposta do aparelho Ele também tem essa antena aqui Que é uma antena direcional, certo? Ela vai aqui em cima Agora o aparelho aqui entre as cadeiras Não posso fazer teste Mas só mostrar pra vocês Ele tem um cabo aqui embaixo Ele tem um cabo forte aqui Você pega aqui, segura aí Esses botões aqui, vocês estão vendo a frequência e sensibilidade E esse aparelho vai te direcionar segundo o fabricante Vai direcionar pra direção do objeto que está enterrado Certo pessoal? E aí aproximando do objeto Com certeza você vai encurtar essa antena E vai esperar que ela gire exatamente em cima Esse aparelho tem vários sistemas Olha pessoal, esse aparelho tem vários sistemas Eu não sei se o fabricante já deu um nome para esse aparelho É um amigo, grande amigo mesmo Fabricou esse aparelho E eu acredito que ele, pelo que ele me falou Ele já fabricou mais outros tipos de aparelho É uma pessoa inteligente Que faz esse aparelho Esse aparelho ele é alimentado por duas baterias de 9 volts Eu até deixei aberto aqui Aqui dentro vai duas baterias de 9 volts Como eu vou falar para vocês Esse aparelho por enquanto está em teste Tá? Ali está outra bateria embaixo Depois tem que fechar certinho Organizar bonitinho Aqui ó Aí coloca a tampinha Aperta os parafusos Aqui ele tem um nível Você pode ver Para nivelar o aparelho Aqui temos um nível Aqui temos uma bússola Temos uma bússola Para nos dedicar Quando estamos com as costas Para o sul ou para o norte Para fazer a pesquisa mais tranquila E aqui nós temos também Uma chave Que liga o aparelho Vocês podem ver Ligou o painel aí Aqui tem algumas informações Que aparecem no visor É um aparelho muito bem bolado Olha pessoal Aqui está as informações São muitas né Conforme você vai digitando Aqui nos botões Nesses 3, 6 botões aqui Ele vai te dando informações Aí você faz a sua pesquisa Tranquilamente Controle de sensibilidade Frequências diferentes Ou seja Diferentes frequências Certo E a antena direcionadora Que direciona você ao objeto Agora Esse aparelho ainda tem outra opção aqui Certo Você tem opções diferenciadas Neste aparelho Que ainda não está A venda Tá Ele está em teste Está em teste E eu estou Fazendo esses testes Com esse aparelho Nos próximos dias Espero que o tempo pare De chover por aqui Na nossa região Aqui você tem duas antenas Duas antenas Que são ligadas ao aparelho E você leva uma em cada mão Certo pessoal Tá Você vai precisar ter Uma delas em cada mão O aparelho neste momento Estará fora Não estará ligado Nas antenas Ou se você quiser Aqui sujeira Eu estou sugerindo aqui Pessoal Uma modificaçãozinha Que é colocar aquela Alça Na lateral Você pendura o aparelho Aqui na barriga No peito E coloca os cabos E coloca os cabos O cabo é comprido Da conexão Você coloca lá E leva esse aparelho Pendurado E tira essa antena Certo E usa então Essas duas antenas Aqui Esse aparelho Esse aparelho Veio para nós analisar O amigo Mandou para a gente Me deu de presente Esse aparelho Mandou na minha caixa postal Não me cobrou Nada Nada Ele deve ter gastado Muito tempo E dinheiro Para fazer esse aparelho Mas mandou para mim De presente A consideração É a coisa mais bonita E esse cara tem Então quero dizer para vocês Pessoal Esse aparelho Está aí no meu canal Tá Em teste E eu pretendo Junto com esse amigo Eu também fabrico Detectores Eu pretendo Junto com esse amigo Futuramente Nós estar fabricando Trabalhando Com a nossa Com a nossa arte Que é uma arte Que ele gosta E eu também gosto É uma coisa Que a gente não vai Desistir nunca A gente tem sonhos Aí maravilhosos E Acredito que a gente Vai trabalhar E vai fabricar Mais aparelhos Então você vira aqui A evolução E a ideia Deste amigo Ele é esperto Em breve eu vou divulgar E se ele me autorizar Quem é que faz De onde vem Esse aparelho Tá Esse aparelho Vê de longe Para mim Mas é um baita Um colega aí Que me mandou Então agora eu vou desligar Esse aqui ó Está ali Em Uma frequência De 127 É 12.770 12.770 HHz Tá 12.770 Hz Tá Ali está em Cine Off Então aqui ele explica tudo Mesmo no manual Para Mandou um manualzinho Para mim Fazer O estudo Do aparelho Aqui E eu pretendo Fazer isso Tá pessoal Então agora Quero dizer para vocês Olha aqui Vai trocando Conforme eu vou Apertando aqui Vai trocar Tá Esse aparelho Ele tem muito Que a gente aprender Com ele ainda Tá Mas eu acredito Que a gente vai aprender Certo pessoal E vamos Começar A trabalhar em cima Para ver Qual vai ser o resultado Nas pesquisas Tudo bem Valeu galera Um abraço Para o nosso amigo Que fabricou Esse aparelho De breve vai estar O nome dele Eu vou falar Se ele autorizar Enfim Vamos ver Isso aí Ele que vai decidir Aqui São as antenas dele Do aparelho Antenas E sondas Tudo Isso aqui É tudo Do aparelho Tá pessoal Isso aqui É do aparelho Mais esta antena Tá É um aparelho Que vai te Incentivar A ir a caça Do ouro Em busca De tesouro Trabalha com Duas baterias De nove volts Certo É alimentado Por duas baterias Aqui Este é um outro Que eu estou Desenvolvendo Estou fabricando Hoje vocês estão Vendo ele assim Nem dá para ver Lá dentro A placa De circuito Impresso Lá dentro Nem dá para ver Está assim Mais breve Ele estará Bonito E pronto Para trabalhar Este aparelho Ele vai trabalhar Da forma seguinte Vocês viram Meus outros Detectores Bionicos E este vai trabalhar Tipo isto Só que ele vai usar Este tipo aqui De antenas Certo pessoal Aqui embaixo Em vez de uma câmera Iônica Onde se coloca O quartz O ouro O metal Que você procura Enfim Ou diamante Vai se colocar Vai ter um plug Certo Que vem Recebendo a informação Do circuito Através das antenas E vai informar Para a CPU A que vai Nos dar a indicação Do objeto A presença Do objeto Sim ou não Então estaremos Desenvolvendo Este com antena De este formato E também Vamos estar Desenvolvendo Breve o detector De um outro formato Que vai dar Aquele bip Quando localiza Alguma coisa Tipo o mini ouro Inclusive Temos também Este aqui Este aqui É o Fischer MT5 Max Pro Acabou de chegar Para nós Aqui Este Fischer Tinha vindo Um outro Já foi vendido E aqui Chegou este Fischer Também É alimentado Para uma bateria De 9 volts Com sensor A laser Laser Também Consegue localizar Profundidade Um aparelho Que funciona Legal Mostra a temperatura Mostra a profundidade Do ambiente Que você está Se você estiver Em cima De um túnel Ou de uma caverna Ou de um poço Obstruído Você consegue Saber certinho Com este aparelho Então pessoal Ele tem Grandes vantagens E esta antena Aqui Que é a nossa Informativa De quando Detectamos Algumas coisas Enterradas Tá Quando detectamos Alguns objetos Esta antena Vai dar uma volta Em torno de si Quando você estiver Em cima do tesouro Ela vai direcionar Tá ok Este é o Fischer Eletronics Né O Gold Detector Tá Gold Detector Ele tem Um sensor Esse aparelho Tem um sensor Vocês podem ver Ali ó Olha lá O laser Essa luzinha Que vocês estão Vendo aí Na cadeira É o laser Chega Acredito Que em torno De uns 40 50 metros Laser Talvez mais Né E consegue Detectar A presença De objetos Embaixo da terra É assim Que eu comprei Ele veio com manual Com nota Com tudo E segundo O fabricante Este aparelho É bom De marca Boa É Tem pessoas aí Defamando Este aparelho Na internet Mas eu não digo Nem sim Nem não Por enquanto Pessoal Eu preciso fazer pesquisas Eu preciso analisar Se é ou não é E eu quero dizer Para vocês Que este aparelho Se ele realmente Funcionar do jeito Que a ficha Me mandou Ele é um aparelho bom Se ele funcionar Do jeito que me mandou Até aqui As pesquisas que eu fiz Os testes que eu fiz Ele aprovou Tá Mas eu tenho mais Para fazer nele Porque agora Eu pretendo Evoluir Este aparelho Entendeu pessoal Pretendo evoluir Este aparelho Para que ele Não apenas Localize o objeto Mas que a hora Que ele localizar Não apenas Esta antena Venha girar Mas que ele Dê um bip Quando você Passa na direção Do objeto Tá ok Quero dizer Quero dizer para vocês Também que eu estou Procurando Para fazer negócio Comprar ou trocar Se alguém tiver Entra em contato Comigo aí Aquele DCH85 Da Miniouro Mais antigo Aquele Que tem Uma espécie De um caninho Uma mangueirinha Ou um fio Que sai Um fio preto Que sai debaixo Da câmera Iônica dele E vai até Na caixa Para deixar mais claro Aquele DCH85 Miniouro Que eu estou procurando É aquele antigo Eu tinha vários Aqui vendi Agora estou precisando De um Que pode ser até Para tirar peças Entendeu Estou precisando De um aqui E estou em falta Aquele que tem O botão Do lado da caixa Que tem um botão Redondo Do lado da caixa Tá ok Se alguém tiver Para negociar Trocar Fazer rolo Vender Entra em contato Comigo Beleza O meu número Do meu whatsapp Vou deixar na descrição Se você tiver Aquele DCH85 Miniouro Antigo Entra em contato Comigo Ou então O DC2008 DC2008 Também na Miniouro Eu faço negócio Eu compro Qualquer coisa Que vocês quiserem Ok pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau